Cerca de meia centena de trabalhadores de empresas privadas de transporte rodoviário concentraram-se no Largo Camões, em Lisboa, em protesto contra o aumento do horário de trabalho e as reduções salariais. O principal motivo que trouxe aqui os trabalhadores hoje a esta concentração prende-se com o facto de o conjunto das empresas filiadas da Antrop, do setor privado de passageiros, ter aplicado unilateralmente aos trabalhadores o tempo de disponibilidade. O tempo de disponibilidade é uma figura regulamentada no âmbito da União Europeia, que só é aplicável a percursos superiores a 50 km e, neste caso, a maior parte das empresas não está abrangida por este regulamento. Daí que a gente considera que a aplicação deste tempo de disponibilidade ao conjunto dos trabalhadores é ilegal, não tem suporte legal, para além de que lhes aumenta o tempo de disponibilidade e lhes diminui o salário. A ação estava prevista realizar-se junto ao Ministério da Economia, mas acabou por circunscrever-se ao largo de Camões. Esta concentração ocorreu no mesmo dia em que os trabalhadores de empresas privadas de transporte rodoviário de todo o país estão a levar a cabo uma greve de 24 horas em protesto contra a introdução do tempo de disponibilidade, medida que lhes aumenta o horário de trabalho.